Salve Fio Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel, hoje quero falar aqui para vocês sobre o Felipe Massa, o anúncio que o Massa acabou de fazer, dizendo que vai correr a corrida de duplas aí na Stock Car em 2018. Então 2018 será realmente aí um ano sabático na carreira do Felipe, com o anúncio aí dele estando fora da Fórmula 1. Ele já fez alguns anúncios aí, inclusive ele vai estar correndo agora aí as 500 milhas do kart do Granja Viana, um evento super tradicional aí num Dream Team, incluindo Matheus Leiste, Tony Canaan, Barrichello, enfim, os times ninguém sabe ao certo ainda qual vai ser a formação exata dos times, mas vão ter grandes nomes aí nesse evento agora, no fim de dezembro, e ele anunciou então que em março vai ser, vai fazer dupla aí com o Cacá Bueno na CIMED Racing. Então vai ser a primeira participação aí do Felipe numa categoria nacional, depois de 1999, que foi o último ano que ele correu, e agora ele então vai fazer essa participação aí na corrida de duplas da Stock do ano que vem. Vai ser bacana pra gente ver aí o desempenho do Felipe com os pilotos brasileiros também, estando muitos anos fora da categoria, estando muitos anos correndo aí na Fórmula 1 e agora voltando pra Stock Car, vai ser interessante aí como é que vai ser o desempenho do Felipe. Então bacana, a gente volta a qualquer instante aí com novidades, valeu? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima!